A Advocacia-Geral da União protocolou na tarde de hoje um recurso para derrubar a decisão da Justiça Federal do Ceará de cancelar 13 questões do último Exame Nacional do Ensino Médio, aplicado nos dias 22 e 23 de outubro. Isso porque houve a constatação de que alunos do Colégio Cristos de Fortaleza tiveram acesso antecipado ao conteúdo de questões cobradas no exame. O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, disse hoje que o Enem foi um sucesso e que o que aconteceu em Fortaleza não pode atrapalhar a prova e que tudo deve ser encarado com a devida proporção.